Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês iniciando o nosso Expresso Matinal. Separei algumas notícias aí, umas boas, outras nem tanto, não como a gente gostaria de noticiar, mas vai manter você informado aí durante o dia, você vai ficar bem informado, tá certo? Então pegue seu cafezinho aí, vamos às notícias do dia, que vão ser destaques, tá? A primeira delas não é uma notícia muito boa, a dívida das empresas mais afetadas pela pandemia soma 900 bilhões de reais e boa parte dela, dessa dívida, cerca de 556 bilhões, é com o Sistema Financeiro Nacional, tá certo? A outra parte é dívida de impostos, uma série de outras coisas. Então tá aqui, tá no Terça Livre, pra quem quiser lá conferir, no Terça Livre você vai achar, logo na primeira página você acha ela. Então é um dos efeitos da pandemia. Então você tem uma dívida gigantesca de 900 bilhões de reais que compromete sim o desenvolvimento do país, o crescimento da economia, a geração de empregos, então infelizmente com essa quarentena maluca que os governadores fazem, é o que a gente vai conseguir aí, apenas acabar com a economia, porque as contaminações continuam todo vapor. Mourão enviará militares à Amazônia para combater ilegalidades. Já estamos com um planejamento praticamente concluído de uma ação contra o desmatamento. Tem muita gente que vai falar, olha, é por causa da Greta? Não, é porque realmente há desmatamento ilegal. Um desmatamento que além de acabar com a natureza, de forma agressiva, o governo não arrecada nada com isso, porque é madeira que vende clandestinamente, sem imposto, sem nada. Então não há uma arrecadação, o governo perde duas vezes. Além de perder com o desmatamento, com a morte da flora da região, a fauna, perde também porque não arrecada impostos, não gera nada, não gera nada que vá justificar o governo investir naquele local, por exemplo. Então fica difícil. E está certo, tem que combater mesmo o que for ilegal. O que estiver dentro da lei, maravilha, o governo tem que apoiar. Então vou colocar aí na tela para que vocês vejam. Essa notícia está no Renova Mídia, tá? Está aí a notícia. O Brasil foi alvo de duras críticas internacionais durante a tradicional temporada de queimadas na Amazônia no ano passado. Além da repercussão negativa com as queimadas, o desmatamento da floresta amazônica atingiu uma alta de 11 anos em 2019. Para tentar solucionar parte dos problemas, o presidente da república reativou o conselho da Amazônia meses atrás. Indicou o vice-presidente Hamilton Mourão para chefiar o órgão. Vou ler aqui, abre aspas, isso é a fala do Mourão. Brevemente vocês estarão vendo as nossas forças desembarcando lá na região amazônica e atuando firmemente contra as ilegalidades. Outra fala dele, já estamos com um planejamento praticamente concluído de uma ação contra o desmatamento já preventiva contra as queimadas que deve começar por ali, por julho e agosto. Empregando não só as forças armadas em situação de garantia da lei e da ordem como também a Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, Força Nacional de Segurança Pública e as Polícias Militares Estaduais, de modo que nós estabeleçamos bases permanentes ao longo deste ano e consigamos diminuir essa atividade ilegal. Eu acho que o governo está certíssimo nessa questão. É uma atividade ilegal, é uma atividade que não gera recursos para o governo. Então não tem que apoiar mesmo, não tem que combater esse tipo de atividade. Uma notícia aí, a Aeromini pode extrair mais energia eólica de uma área menor. O projeto é desenvolvido nos Estados Unidos. É um aparelho aí que eles estão desenvolvendo que consegue gerar energia eólica. Que é necessário, a gente precisa procurar fontes alternativas de energia para parar de depender só do petróleo. Então não adianta a gente ficar dependendo de petróleo, dependendo de uma matriz elétrica que seja só hidrelétrica. Não, tem que ter uma diversificação e de preferência que não agrida o meio ambiente. Fica bem melhor. Então é um projeto legal que está sendo desenvolvido. Uma equipe de engenheiro dos Estados Unidos desenvolveu um equipamento de captação de energia eólica que promete ser bastante eficiente, com uma manutenção mais barata do que as atuais turbinas aerogeradoras. Batizado de Aeromini, o sistema usa o mesmo princípio aplicado nas asas de aviões e pode ser instalado no teto de edificações da mesma forma que os painéis solares. Então é uma boa notícia, porque realmente o mundo, o Brasil, precisa disso. Precisa de mais fontes de energia renovável para facilitar a vida do povo mesmo. E está de parabéns a equipe de engenheiros que está desenvolvendo. Pena que aqui no Brasil nós tenhamos aí um caixa tão deficitário que infelizmente não se pode investir em pesquisas assim. Seria muito bom se nós tivéssemos equipes de pesquisa em todas as áreas para desenvolver produtos nacionais e desenvolver a indústria nacional. Mas para isso a gente precisa sim de ajudar o governo Bolsonaro a desenvolver isso aí. Infelizmente também passa por nós isso, tá? Maia diz que parte do centrão pode ser base do governo. Então há sim negociações, o governo precisa de uma base no Congresso. Infelizmente tem que se negociar com o Congresso. Eu digo infelizmente porque, olha, é tanta gente ruim que tem ali que a energia negativa deles lá bate aqui. É difícil. Mas infelizmente o governo tem que negociar para conseguir aprovar aquilo que é bom para o Brasil. Infelizmente. E isso não adianta falar assim, olha, é culpa do Bolsonaro. Não, isso é culpa de quem votou nesses corruptos e os colocou lá. Então é culpa minha, é culpa sua. Todo mundo que votou aí é culpado. Porque tem pessoas ali que não mereciam nem ser candidatas. Que dirá que está ocupando um cargo desse aí. Então infelizmente há essa negociação aí. Não sou fã de negociações com o Congresso, mas infelizmente há. A Federação Nacional dos Policiais Federais emite nota em apoio à nomeação de Ramagem. A Federação Nacional dos Policiais Federais emitiu uma nota à imprensa nesta quarta-feira em repúdio à suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem. Para comandar a corporação. Para a entidade, a medida acentua a crise já instalada. Segundo o presidente da Federação, Luiz Bouldens, alegar que Ramagem tinha proximidade com o presidente da República, Jair Bolsonaro, é insustentável quando a própria polícia tem os mecanismos de autorregulação para prevenir quaisquer tentativas de interferência nas investigações. Então está aí, os próprios policiais falando que realmente é um abuso isso. Eu fiquei, nossa, eu fiquei tão indignado com o Alexandre de Moraes, com essa decisão absurda, ilegal e inconstitucional, usurpando poderes do presidente da República, que, sabe, chega a desanimar a gente. Saber que uma corte, a Suprema Corte, que era para ser o fio de esperança dos brasileiros, era onde os brasileiros têm menos confiança. Infelizmente é o que acontece no Brasil. Siqueira Júnior, nosso querido Siqueira Júnior, testou positivo para a Covid, tá, gente? Ele tinha feito o primeiro exame, deu negativo. Na contraprova, deu positivo, tá certo? Ele disse, é uma surpresa, a gente acha que só pega fogo na casa do vizinho. E a vida me deu essa lição. A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra. E é isso, estou aqui, apesar de tanta especulação. O pessoal tinha soltado fake news aí na internet, dizendo que ele estava com os dois pulmões comprometidos, estava mal, internado. Não, ele está bem, está sendo medicado, está se tratando, está tendo acompanhamento. Ele próprio que deu essa declaração aí que eu acabei de ler. Então ele não está do jeito que colocaram. Está sim, se tratando e afastado da TV. Em breve, se Deus quiser, estaremos vendo ele novamente nos fazendo rir e nos trazendo informação, tá certo? Desejamos aí o pronto restabelecimento da saúde dele. Que Deus o abençoe. Para fechar, eu vou falar para vocês os compromissos assumidos, e vou colocar aí na tela, pelo novo ministro da Justiça, o André Mendonça. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, destacou em seu discurso de posse, quatro compromissos que defenderá durante a gestão na pasta. Um, compromisso com o Estado de Direito e seus valores. Com isso, o ministro se compromete com a segurança, a igualdade, bem-estar e com a justiça. Este compromisso vem reforçado pela ética e integridade e em ser agente da justiça e segurança da nação. O ministro também destacou o compromisso de atuação técnica e imparcial. sempre disposto a prestar contas ao presidente e à nação. Combate irrestrito à criminalidade. O ministro destacou a ampliação do combate ao crime e assumiu o compromisso de lutar pelos ideais defendidos por Jair Bolsonaro. Mendonça ressaltou que o combate ao tráfico de drogas, armas, crimes contra a vida e o patrimônio, crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, adolescente e contra a mulher. Também pediu ao presidente para que ele cobre mais operações da Polícia Federal. 3. Atuação integrada com os estados e municípios. Mendonça destacou uma atuação conjunta e estratégica para combate às redes criminosas em toda a sua hierarquia. Investimentos em inteligência, patrimônio e equipamentos para essas ações. Ele falou em quebrar o estado de insegurança vivido pela população com ações de segurança pública efetiva. Mendonça destacou dar retaguarda jurídica a todos os policiais e guardas municipais para atuação em combate à criminalidade. 4. Compromisso com a justiça e segurança da população. O novo ministro falou em ações com base na imparcialidade, atuação com base nos critérios técnicos, equilíbrio em busca da eficiência e respeito aos direitos individuais de cada cidadão sem distinção. 5. Segurança da viúva, do órfão, das crianças, dos caminhoneiros e de cada trabalhador de bem do Brasil, disse o início. É um compromisso que ele sim deve assumir e que deve desempenhar bem. Para isso que ele foi indicado por Jair Messias Bolsonaro para o lugar de Sérgio Moro. Esperamos que ele cumpra com esses compromissos e desejamos sorte. Desejamos que Deus o abençoe, que ele consiga ter sabedoria para administrar esse ministério tão importante para o Brasil. Tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe o dia de vocês aí e abençoe cada uma das suas ações. Tá certo? Até a próxima.